Como todo mundo fica lindo procurando uma decisão Pra melhorar a vida, melhorar a vida, melhorar a situação Como todo mundo fica lindo pra melhorar a situação Trabalho, dedicação Não é arte boa de viver a vida Se você tem preocupação Quando tem a vida pior do que um cão Fora do lar, fora do lar Que não tem uso pra morder Que não tem uso pra chupar Fica bom, fica bom Quando tem alguma coisa pra comer Fica bom, fica bom Então o povo precisa entender Fica bom agora, vem Fica bom agora, vem Fica bom agora, vem É ir melhor, melhorar a vida melhorar a vida Fica bom, agora é pra cá